Pessoal, como vocês sabem, aqui nós estamos em parceria com o Hype Games, participando do programa Hypados E essa semana eu tenho uma novidadezinha pra vocês Além do que a gente já tem padrão, que são os Gift Cards de Playstation e Xbox na nossa página selecionada Nós temos agora um combo de Xbox Game Pass com Gift Card E também combo de Live Gold com Gift Card Onde você pode, por exemplo, pegar 12 meses de Live Gold Mais um cartão de presente de Xbox de R$40,00 por apenas R$199,00 Que é o preço só da Live Gold Então você ganha basicamente R$40,00 na faixa extra O Xbox Game Pass, mesma coisa Lembrando pra vocês que essa promoção vai só até o dia 24 agora de setembro Fora isso, existem alguns jogos de Xbox, algumas promoções voltadas pro Xbox lá na página também Pra você garantir a sua É muito fácil de comprar, é rápido, você pode parcelar, tem diversas formas de pagamento E tem um suporte lá embaixo pra vocês tirarem qualquer tipo de dúvida Então o link tá aí na descrição pra vocês, acesse lá o Hype Games Se você tá acompanhando a internet esses dias, você sabe que o assunto sobre Cyberpunk voltou O negócio tá extremamente em alta novamente E com isso surgiu meio que uma legião de fãs que hoje idolatram o Cyberpunk E que acham que o jogo deveria ser totalmente perdoado E quem não gosta é hater E tem a galera do outro lado que até hoje está sentido E está bem magoado com o Cyberpunk Apesar da CD está tentando melhorar o jogo até hoje E bem, o jogo entrou em alta agora pelo motivo de que lançaram o anime do Cyberpunk Que é o Edge Runners E que foi um baita acerto esse anime Pelo fato de que ele é fenomenal, ele é muito bom Um dos melhores animes lançamentos desse ano Sem sombra de dúvidas E com isso, com esse lançamento forte, um anime muito bom Consequentemente muita gente foi visitar o Cyberpunk Sejam as pessoas que nunca tinham jogado Sejam as pessoas que pararam de jogar Ou jogaram lá no lançamento E hyparam novamente o jogo por causa do anime Inclusive se você não assistiu o anime Eu recomendo extremamente assistir Mesmo que você nunca tenha jogado Cyberpunk Tem uma referência ou outra relacionada ao jogo De fundo, às vezes passa uns personagens E você fala, opa, é do jogo e tal Mas nada que atrapalhe a experiência se você nunca jogou Cyberpunk Dá para você assistir tranquilo Mas enfim, muita gente assistiu E eu acredito que parte das pessoas que assistiu Ainda não tinha jogado Cyberpunk Ou tinha abandonado Cyberpunk lá no lançamento Simplesmente por causa dos bugs e dos problemas E agora veio a jogar o jogo E o jogo bateu ali Está batendo mais ou menos na média de 80 mil pessoas online E mais ali, aproximadamente um milhão de pessoas já revisitaram o jogo Neste ano, nesse período agora Simplesmente por causa do anime Que foi um baita de um acerto, né? E aí, né, o assunto sobre o Cyberpunk Voltou à tona Porque não tem como No lançamento A gente já tinha pessoas que defendiam o que estava acontecendo com o jogo Muita gente de fato defendendo E agora que o jogo melhorou E adicionou algumas melhorias e aspectos Que não tinha lá no lançamento Esse número aumentou um pouco Nas pessoas que defendem o jogo E assim, não vejo nenhum problema Você se divertir com o jogo O jogo até é divertido Ele não é uma obra-prima Mas ele é um jogo bem divertido Se você jogar sem os bugs Se você conseguir jogar de forma livre Como é que ele está nos dias de hoje E eu peguei, inclusive, o Cyberpunk No Playstation 5 para dar uma jogada Joguei algumas horinhas dele E ele realmente melhorou em alguns aspectos Em questão de um pouquinho da multidão Como ela se comporta Ficou um pouco melhor Quando você às vezes faz alguma baderna Alguma coisa, eles correm Não é algo primoroso Mas ele melhorou em muitos aspectos O jogo parece que está mais polido Algumas mecânicas de menu parece que está melhor Tem algumas coisinhas que Desde a época lá que eu parei de jogar Que foi no meado do... Acho que em 2021 Foi alguns meses depois que ele lançou Voltando agora Realmente eu senti que deu uma melhoria ao jogo De fato E a CD veio tentando trazer as melhorias para o Cyberpunk No patch 1.0 Sim, que já está no patch 1.6 E ela trouxe armas novas Mecânicas novas Alguns comportamentos novos Enfim O jogo Continuou sendo atualizado E isso é motivo para a galera Achar que o jogo Deve ser meio que vangloriado E esses erros do passado Devem ser esquecidos E por outro lado Tem a galera que ainda não esqueceu E por mais que o jogo seja legal E você pode se divertir com ele Essas coisas devem ser lembradas E aí Começou Começou uma discussão Sobre este assunto Do Cyberpunk E como que eu me sinto nesse meio Eu sou o cara que talvez As pessoas me chamem até De o cara que odeia Cyberpunk Eu não odeio Cyberpunk Eu até falei que o Cyberpunk Ele tem ali os seus pontos positivos Inclusive se você Quer jogar Você vai se divertir Até com o jogo O grande problema É que O Cyberpunk Ele tem uma carga Maior Mais pesada Para quem estava acompanhando A história toda Desde o anúncio Das promessas Acompanhava as lives Da CD E queria saber mais Sobre o jogo Esperava muito Sobre o projeto No lançamento Isso daí machucou Muito as pessoas Por mais que o jogo Tenha melhorado Até os dias de hoje E muita gente não entende isso Porque muita gente pegou O jogo de Cyberpunk Para jogar agora Pegou agora Viu lá o anime E falou Vou jogar E aí ele entra E eu não julgo também A pessoa entra e fala Ué, por que que falam tão mal Disso aqui O jogo não é ruim Porque o cara não acompanhou Tudo que aconteceu Desde o lançamento E aí acaba Gerando esses conflitos E de fato Eu até entendo Por que que isso acontece Mas Eu sou aquele cara Que eu ainda Vou sempre lembrar Desse lançamento Conturbado do Cyberpunk Não apenas pelo lançamento Conturbado do Cyberpunk E sim pelo legado Que ainda está no jogo Até os dias de hoje Eu entrei para jogar E eu olhei E falei Cara, Night City É maravilhoso Você olha A direção ali Da cidade É algo que eles fizeram Com uma forma maravilhosa Só que eu olho Eu busco lá na memória E falo Nossa Pena que isso tudo É um pouco É um tanto raso Quando você realmente Vai jogar Você realmente vai observar Você realmente vai Prestar atenção A alguns detalhes Que dariam uma imersão maior Você se sente assim E o Cyberpunk É o que eu falo Se você ainda tirar Todos os bugs dele Que até o caso Que está agora Pelo que eu vi Eu não presenciei Muitos bugs Está jogando Essas horinhas aí Não tem basicamente Tive um bugzinho No NPC lá Que ficou Deitou E levantou Assim meio que bugado Mas Se você for tirar Todos esses bugs Você ainda vê o rastro Da pressa Para o jogo ser lançado Detalhes em jogos De mundo aberto Dos anos 2000 Lá 2006 Por exemplo Tem e o Cyberpunk Não tem Porque talvez Não teve tempo Ou não teve interesse Você tem Acas mecânicas De por exemplo Você não conseguir Usar a Armit Para tirar No período do carro Não tem uma reação Do jogo com isso É muito diferente A reação ainda Dos NPCs Por mais que eu tenha sentido Que ficou um pouquinho Mais natural Ainda assim É algo Que é ruim Para um jogo Do tamanho Que seria o Cyberpunk Do hype Que era o Cyberpunk E da imersão Que ele propunha Dar para o jogador Aí você tira o cara Do carro Ele corre Você não tem Todas aquelas reações Por exemplo No GTA San Andres Você tinha Reações adversas De NPCs Que davam Uma imersão maior Para o jogo E sem contar Em algo Que eles ainda Vão trazer Que eu achei Até que vinha Nessa versão Que é o sistema De polícia Que era algo Que me incomoda Até hoje Profundamente Porque você chama A atenção de polícia Você olha para trás A polícia está lá Do nada Hoje eles deixaram Isso um pouco mais Jogando agora Recentemente Eu senti que ficou Um pouco mais Disfarçado Mas ainda assim É muito não natural Porque você sente Que você está Numa direção Num combate E quando você volta Para trás Você vê que tem policial Ali chegando Spawnando Eles spawnam Um pouco mais longe Atrás de você Mas ainda acontece Não tem toda aquela naturalidade De chegar a polícia Com o carro Descer e tal Ali tem um carro De polícia do lado E do nada Spawna 3, 4 policiais Você não sabe De onde que veio Ficou um pouco mais natural Porque eles aparecem Mais longe Então às vezes Até chegar até você Parece que veio De uma forma natural Mas ainda assim Eles surgem do nada Caminhando É muito esquisito A forma da polícia E a polícia Não sente nada Uma naturalidade Com a polícia Eu não consigo sentir isso E tudo isso Quando você observa Você vê Pô, é aquele rastro Daquele lançamento Apressado do jogo Sabe É aquele rastro Que ficou Das promessas Também Se você olhar NPCs Por exemplo Você vai ver Promessas de rotina Etc Tá num mundo vivo Que era prometido E não tem isso Então assim Você vai jogar Cyberpunk hoje em dia Você vai se divertir Ele tem uma história legal Mas ele não é O melhor mundo aberto Feito O que a gente esperava O que a CD falava A gente esperava Que ele seria algo Num nível De um Red Dead Redemption Se a gente for colocar Um jogo recente aí Só que futurista A gente imaginava Algo assim Algo nesse capricho E o que ele entrega Pra gente É um jogo Num nível Ok de mundo aberto Um jogo padrão De mundo aberto Um jogo legal É isso Porque ele não se tornou Uma obra-prima E eu entendo A galera que tá entrando agora Como eu falei Tá se divertindo Você vai até se divertir Com o jogo E pô tranquilo Hoje o jogo tá barato até Então Por mais que você não pegue Um mundo aberto primoroso Você tá pagando Por um jogo barato Mas Eu entendo Perfeitamente A galera que ainda Critica esse jogo Apesar das melhorias Porque Foram muitas mentiras Foi muita coisa prometida E que até hoje Tá lá no jogo A assinatura De que Isso aqui tá aqui Porque a gente mentiu Pra você Você sente isso Se você acompanhou Lá do lançamento Sem contar Outras coisas Que não são só do jogo Mas são posturas da CD Como mandar Lá pras pessoas Que fizeram review Apenas PC Ocultando Como é que tava O estado do jogo Nos consoles E que Eles falavam Que o jogo No console Ia rodar O jogo foi feito Pra rodar nos consoles E assim Uma série de mentiras Que é difícil Perdoar Óbvio que A CD tá fazendo Não é mais que A obrigação dela Porque esse jogo De fato Acho que todo jogo Que sai bugado Deveria ser melhorado E ninguém deveria Elogiar isso Porque isso daí É uma obrigação Tá E a CD tá fazendo A sua obrigação Mas A gente sabe Que vai sair a DLC Vai terminar a Cyberpunk Ainda vai Tá os traços ali De um desenvolvimento Apressado Mas é basicamente Isso que tá acontecendo Tá tendo a galera Que tá voltando agora A galera que tava lá Atrás ainda Já gostava muito do jogo E meio que se cegava Ou ignorava Alguns problemas E a galera Que acompanhou mais de perto A galera que teve um senso Um pouco mais crítico E que viu Meio que por trás Dos panos ali Como é que foi O processo do jogo E como isso refletiu Na gameplay do jogo Tá Mas basicamente É isso que está acontecendo Se você não gosta do jogo Pô beleza Você tem total razão Se você gosta do jogo Tá se divertindo Beleza também O importante é que Você tá gostando Você tá se divertindo Acho que não precisa ter briga Por causa disso Mas Eu acho que Os erros de lançamento Assim devem ser Sempre lembrados Que é pra justamente Outras empresas Não ficarem seguindo Não terem essa sensação De que A gente vai ter uma retaliação No início Mas depois de um aninho O jogo vai estar tinindo Vai estar todo mundo amando Sabe O certo não é isso Porque você está pagando Um jogo Full price O preço de um jogo completo Quem compra no lançamento E você quer receber o produto Você não quer receber Parte do produto Por meses não Tá É isso Basicamente Acho que eu consegui Falar o meu sentimento Em relação a cyberpunk Em relação a ambos os lados Da galera que Acha aí Que não deve ser criticado O jogo E que reclama De quem tá criticando E quem de fato Está criticando o jogo Todos os seus lados Tem os seus motivos Eu entendo Tá Mas é isso Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E tchau Tchau